Fala pessoal, tudo bem? Olha que maravilha que eu vou compartilhar com você no nosso canal, né? É um burrego da raça Dorp, disponível para venda, pessoal. Observe para você ver que maravilha, né? Esse animal é daqui da propriedade, fazendo água fria, ouvindo escanaã. A propriedade, pessoal, fica aqui próximo em Barra do Chó, essa Bahia. Para você adquirir, vou estar deixando o telefone para contato aqui na tela do vídeo. Já corre lá, já liga logo para o proprietário e já garante o seu lote, beleza? É um burrego aí, pessoal, acima de seis meses de idade, novinho, novinho. Então, vai ficar aí um bom reprodutor de grande escoro no futuro, né? Vou estar mostrando para você aqui agora, de pertinho, para você ver todo o escoro desse burrego, beleza? Se você estiver gostando, deixa aquele like aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? Vou mostrar agora de pertinho para você ver todo o passo a passo. Então, pessoal, observa de pertinho para você ver que maravilha que é esse burrego. E é para você garantir a sua compra, tá bom? Observa à frente a maçã de peito desse burrego, né? A coleirinha de preto aqui no pescoço é bem feitinha, né? A cabeça é bem pequenininha, que é o padrão que o Dorper requer, essa cabeça pequena, né? A orelha é bem pequenininha. Observa só de paleta, a paleta desse burrego é top. A linha de doço lombo, né? A linha de doço lombo é ideal para você estar botando toda a genética em cima do seu rebanho, beleza? Observa só de pernil. É um pernil aí carnudo, né? Top, top, top. Olha, observa a garupa, né? A garupa é bem cheia, redonda, né? Olha, observa só o tertículo aqui no fundo. Observa só, bem feito de tertículo. Então, pessoal, é isso aí. Não perca tempo. Já liga logo e já garante o seu burrego, beleza? Porque senão, se você deixar para amanhã, pode ser que você não vai encontrar mais. Já vendeu, né? Então, já liga logo e já garanta o seu. Eu não vou falar o valor do burrego, pessoal, porque você vai negociar diretamente com o proprietário, beleza? Eu tenho certeza que ele vai fazer um preço ótimo para você e está fechando negócio, tá bom? Se você gostou desse vídeo de hoje, pessoal, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para não perder os próximos. É nóis e tamo junto.